e fala pessoal tudo bem com vocês eu sou o professor diego e hoje a gente vai trabalhar aula de intestino delgado e também anatomia do intestino grosso na bancada visualizamos algumas peças anatômicas cadavéricas no qual podemos observar aqui o esôfago o estômago e aqui o baço já temos uma aula no canal sobre anatomia do esôfago e também uma sobre anatomia do estômago então caso vocês não têm acompanhado eu vou deixar o link da aula na descrição a aula de hoje a gente vai ter como foco o estudo do nosso intestino delgado e também o estudo do nosso intestino grosso vamos iniciar então o estudo do nosso intestino delgado o intestino delgado ele é dividido anatomicamente em do adeno jejum no íleo é no intestino delgado onde acontece grande parte da nossa digestão então lá o quimo proveniente do nosso estômago ele vai receber a ação do suco pancreático vai receber a ação da bile e de enzimas produzidas pelo próprio intestino e ela também que acontece a maior parte da absorção dos nossos nutrientes o intestino delgado e o intestino delgado ele é um órgão longo como a gente consegue observar aqui nas bancadas todo esse comprimento aqui do nosso intestino delgado para falar a verdade esse aqui ainda não está completo né tá faltando aqui a porção final desse nosso nosso intestino então o que que a gente pode observar que embora ele seja um órgão muito comprido que pode chegar aí em torno de 4 5 metros de comprimento tá tudo muito bem organizado né tudo muito bem rearranjado na nossa cavidade abdominal tá então nós temos algumas pregas peritoniais que vão promover aí a sustentação dessas alças intestinais e manter essas alças intestinais na posição anatômica adequada bom então é importante perceber que todo esse comprimento está muito bem organizado na nossa cavidade abdominal através de algumas pregas que sustentam aí essas alças intestinais sendo assim então embora a gente esteja observando essa disposição aqui na bancada é isso foi simplesmente para mostrar vocês o comprimento do nosso intestino delgado obviamente o intestino ele não está rearranjado dessa forma como é que o nosso intestino ele está organizado nós temos a primeira porção do nosso intestino delgado o duodeno e também o jejuno organizado no quadrante superior esquerdo da nossa cavidade abdominal enquanto a porção final formada pelo hílio organizada no quadrante inferior direito da nossa cavidade abdominal a região inicial do nosso intestino delgado é denominada de duodeno e é lá no duodeno que acontece grande parte do processo digestório e a maior parte da absorção dos nossos nutrientes todo o nosso intestino delgado também vai ser envolvido por uma prega peritonial na região anterior denominada de aumento maior nessa outra peça anatômica também conseguimos observar aqui o estômago é o esôfago superiormente aqui temos a presença do pâncreas e nessa primeira porção após a saída do estômago a gente tem o início do nosso intestino delgado a primeira porção do intestino delgado a gente denominou de duodeno a gente promoveu uma abertura na parede desse duodeno e aqui conseguimos observar o interior do nosso intestino delgado mais precisamente o interior do duodeno nessa porção inicial pessoal o duodeno ele possui uma certa dilatação que é chamada de ampola duodenal onde a parede desse duodeno ela é uma parede lisa só que centímetros após essa ampola duodenal nós temos aqui já um pregueamento na região da túnica mucosa que são chamada de pregas circulares pregas circulares ou pregas duodenais é possível observar ainda essa estrutura que é denominada de papila duodenal maior deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem melhor essa é a papila duodenal maior a papila duodenal maior então é o local onde vai desembocar o ducto colédoco e o ducto pancreático principal trazendo aí tanto a bile como o suco pancreático para a região do nosso duodeno aqui no intestino delgado nós também vamos apresentar as microvilosidades que são estruturas microscópicas responsáveis por aumentar a superfície de contato entre o nosso intestino e o nosso alimento promovendo um melhor processo de digestão e também de absorção finalizando esse processo de digestão e absorção do nosso intestino delgado tudo aquilo que não foi absorvido vai ser levado ao nosso intestino grosso para que a gente possa promover a eliminação desses resíduos e aí e aí e aí Obrigado.